O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Bárbara Brasil. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Nas nossas aulas anteriores, nós nos dedicamos ativamente ao Instituto da Prescrição dentro do Direito Civil. Hoje, vocês vão analisar comigo ainda alguns contornos da prescrição, mas agora sob a ótica da decadência. Está na hora de nós sabermos a diferença entre prescrição e decadência. E as regras gerais da decadência dentro do Código Civil de 2002. Vejam, pessoal. Quando do início dos nossos estudos, na aula 1, eu disse para vocês que a prescrição e a decadência são os dois instrumentos jurídicos que vieram para trazer segurança jurídica. Dois instrumentos jurídicos que se ligam a dois requisitos específicos, dois requisitos que se comunicam. Quais são eles? O decurso do tempo e a inércia do titular no exercício de um direito. Se eu tenho o decurso do tempo e a inércia do titular no exercício de um direito, podemos estar diante do Instituto da Prescrição ou do Instituto da Decadência. Mas depois de analisarmos detidamente o Instituto da Prescrição, vocês já conseguem visualizar junto comigo que a prescrição, ela exige requisitos que agora se diferenciam. Então, eu tenho que ter um direito subjetivo violado, eu tenho que ter a inércia do titular no exercício da pretensão decorrente que nasce em virtude da violação do direito subjetivo, atrelado ao decurso do tempo. Então, esses três requisitos fazem nascer a prescrição. Vamos repetir? Eu tenho que ter, então, um direito subjetivo violado, eu tenho que ter a inércia do titular do direito subjetivo violado, no exercício da pretensão de exigibilidade desse direito subjetivo, mais o decurso do tempo. Esses três requisitos fazem nascer a prescrição. E quais que são os requisitos que têm que estar presentes, então, efetivamente, para que haja a decadência? Ora, a decadência, pessoal, ela é um fenômeno jurídico que não está atrelada aos direitos subjetivos. A decadência, ela é um fenômeno jurídico que está atrelado a uma espécie de direito diferenciado, aos nossos direitos subjetivos. Lembram que eu disse para vocês que os direitos subjetivos estariam atrelados a uma espécie, a um fenômeno jurídico, e o direito potestativo a outro fenômeno jurídico? Então, se você já sabe que a prescrição, ela está atrelada ao direito subjetivo, fica fácil você concluir que a decadência está atrelada aos direitos potestativos. Direito potestativo nada mais é do que o poder que a lei ou o contrato conferem ao seu respectivo titular para que este possa interferir de forma unilateral na esfera jurídica alheia, criando, extinguindo ou modificando direitos. O direito potestativo, ele é um direito sem prestação. Nós falamos que os direitos potestativos são direitos sem prestação, porque para que o indivíduo titularize um direito potestativo, não interessa que outrem tenha assumido uma prestação. Para que o indivíduo titularize um direito subjetivo, necessariamente outrem tem que ter assumido uma prestação. Só há direito subjetivo se outrem estiver assumido uma prestação. Sem que outrem tenha assumido uma prestação, não há a titularidade de direito subjetivo. Direito potestativo, não. O indivíduo, ele se torna titular de um direito potestativo, seja porque a lei lhe outorgou esse direito, seja porque o contrato lhe outorgou esse direito. Tanto que eu disse para vocês que o direito potestativo é o poder que a lei ou o contrato deferem ao indivíduo para interferir unilateralmente na esfera jurídica alheia. Como o direito potestativo, o indivíduo para adquiri-lo, não interessa se outrem tenha assumido uma prestação ou não, os direitos potestativos, eles são conhecidos como direitos sem prestação. Se os direitos potestativos são conhecidos como direitos sem prestação, fica fácil você concluir junto comigo que os direitos potestativos não são passíveis de violação. Ninguém viola direito potestativo, porque para eu ter direito potestativo, eu não preciso que outrem tenha assumido uma prestação. Eu violo um direito subjetivo quando aquele que assumiu uma prestação descumpre essa prestação. Como para o indivíduo ser titular de um direito potestativo, não precisa que ninguém tenha assumido uma prestação, direitos potestativos não são passíveis de violação. Então, os direitos potestativos, que são direitos sem prestação, que são direitos que não são passíveis de violação, eles conferem ao seu titular a prerrogativa de interferir unilateralmente numa esfera jurídica alheia, criando, extinguindo ou modificando direitos. Veja uma situação prática comigo, então. Suponhamos que você celebra um contrato de doação com uma terceira pessoa, mas você celebra um contrato de doação com uma terceira pessoa, doando o seu imóvel, que tem uma forte valorização imobiliária para essa pessoa, não por um ato de livre manifestação de vontade, mas sim porque você foi coagido. Você foi coagido a realizar a doação desse bem imóvel para uma terceira pessoa. Essa coação, essa ameaça, essa pressão psicológica existente de dano iminente sobre o seu patrimônio fez com que você celebrasse o contrato de doação. Você não celebrou o contrato de doação de livre manifestação de vontade. A partir do momento em que você celebra esse contrato de doação, não tendo você agido de livre manifestação de vontade, porque você foi coagido, o ordenamento jurídico, ele te protege. Por que o ordenamento jurídico te protege? Porque nós devemos celebrar negócios jurídicos de livre manifestação de vontade. Se porventura a sua manifestação de vontade, ela está viciada, o ordenamento jurídico, ele tenta rechaçar esse vício, porque todos os negócios jurídicos devem ser celebrados de livre manifestação de vontade. E como que o ordenamento jurídico rechaça esse vício? Rechaça essa manifestação de vontade viciada? Outorgando para você um direito potestativo. Outorgando para você o direito potestativo de extinguir essa relação jurídica contratual. Outorgando para você o direito potestativo de pôr fim a essa relação jurídica contratual. E como que você irá pôr fim a essa relação jurídica contratual? Ora, nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico celebrado sob coação. Isso significa que os negócios jurídicos celebrados sob o vício da coação, como também todos os negócios jurídicos que são celebrados sob qualquer vício na manifestação de vontade, seja o erro, o dolo, a nossa coação, o estado de perigo, a lesão, a fraude contra credores, são passíveis de anulação, porque você não estava ali de livre manifestação de vontade. O ordenamento jurídico outorga a você esse poder de extinguir a relação jurídica contratual por intermédio da anulação do negócio jurídico. Então, você passa a ser titular do direito potestativo de pôr termo a essa relação jurídica contratual. E vejam, você não vai ter a possibilidade de exercer esse seu direito potestativo, de pôr termo a relação jurídica contratual a qualquer momento, porque o ordenamento jurídico ele quer o quê? Segurança jurídica. Como o ordenamento jurídico ele quer segurança jurídica, você terá um prazo para o exercício do seu direito potestativo. E esse prazo é de que natureza? Decadencial. É aí que surge a decadência dentro do direito civil. Se você tem o poder de interferir na esfera jurídica de outra pessoa, criando, extinguindo ou modificando a esfera jurídica alheia, você tem que exercitar esse poder dentro de um prazo. E esse prazo é de que natureza? Decadencial. Ultrapassado o prazo decadencial, nós dizemos o quê? Que o direito do indivíduo ele decaiu, o direito do indivíduo ele caducou. Por que eu falo que o direito do indivíduo decaiu, o direito do indivíduo ele caducou? Porque não foi exercido o direito potestativo dentro do prazo pré-determinado, seja pela lei, seja pelo contrato. Então, a decadência, pessoal, ela é a extinção do direito potestativo. E o que é o direito potestativo? Mais uma vez, é o poder que o indivíduo tem de interferir unilateralmente na esfera jurídica alheia, criando, extinguindo ou modificando direitos. A anulação de negócio jurídico é um típico caso de exercício de direito potestativo, porque através da anulação de negócio jurídico, eu estou pondo fim a uma relação jurídica contratual. Então, se a prescrição, ela atinge a pretensão, ou melhor, por nós estudado, a eficácia da pretensão, não atingindo o direito subjetivo do respectivo titular, não atingindo, tanto que vocês viram comigo que o devedor pode pagar uma dívida cuja pretensão ela está prescrita. E ao pagar uma dívida cuja pretensão está prescrita, ele não faz jus à restituição, não faz jus ao reembolso, nos termos do artigo 882 do Código Civil. Como a prescrição, ela gera a perda ou a neutralização da eficácia da pretensão, e não do direito subjetivo, na decadência é diferente. Porque a decadência, ela atinge efetivamente o direito potestativo. Ultrapassado o prazo de natureza decadencial, o indivíduo, ele perde o seu direito potestativo. O seu direito potestativo decai, o seu direito potestativo caduca. Está aqui a grande distinção entre prescrição e decadência. Mas o outro bom fator de distinção entre prescrição e decadência vem por nós trazido a partir de Agnello Amorim Filho. Agnello Amorim Filho traz um bom argumento para você distinguir prescrição e decadência. O que Agnello Amorim Filho vem nos dizer? Olha, os prazos de natureza prescricional, eles estão atrelados efetivamente a ações de natureza condenatória. ao passo que os prazos de natureza decadencial, eles estão atrelados a ações de natureza constitutiva. Por que que se eu estiver diante de uma ação condenatória, eu me submeto, se eu me submeter a um prazo, esse prazo é prescricional? E por que que se eu estiver diante de uma ação constitutiva, se eu vier a me submeter a um prazo, esse prazo é de natureza decadencial? Vejam comigo, a prescrição, ela surge pelo fato de um indivíduo não ter exercido a pretensão dentro do prazo estipulado em lei. E a pretensão, ela decorre da violação de um direito subjetivo. Então, se o indivíduo tem o seu direito subjetivo violado, surge pra ele o poder de exigir em juízo o quê, gente? Uma prestação. Como surge o poder para o indivíduo exigir em juízo o cumprimento de uma prestação, a ação por meio do qual ele vai veicular a pretensão dele é uma ação de natureza condenatória. Ele vai veicular a pretensão dele exigindo a condenação desse indivíduo no cumprimento da prestação inadimplida, no cumprimento da prestação por ele descumprida. Por isso que a prescrição, ela está atrelada efetivamente a ações de natureza condenatória. Então, pensa, se o seu pedido for uma prestação de fazer ou cumprimento de uma prestação de fazer, de uma prestação de não fazer ou uma prestação de dar, você está diante de uma ação condenatória. E a ação condenatória, as pretensões nelas veiculadas, se atrelam a prazo de natureza prescricional. Lá do outro, se o pedido a ser exercido por você for de extinção, criação ou modificação de uma situação jurídica, você não vai em juízo requerer a condenação de nada. Você vai em juízo querendo formar ou extinguir uma relação jurídica. Se você está indo em juízo requerer uma formação ou uma extinção de relação jurídica, você está diante de um direito potestativo. E os direitos potestativos, se vierem a se submeter a um prazo, esse prazo é de natureza essencialmente o quê? Decadencial. Então, prestigiosa foi a contribuição do professor Agnello Amorim Filho para a distinção entre prescrição e decadência. Se a ação é de natureza condenatória, eu me submeto a um prazo, esse prazo é prescricional. Se a ação, por sua vez, é de natureza constitutiva, se vier a se submeter a um prazo, esse prazo, ele será de natureza decadencial. Nesse sentido, uma pergunta dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Todos os direitos potestativos para serem exercidos se submetem a prazo decadencial? Todos os direitos potestativos se submetem a um prazo de natureza decadencial? Não. Nem todos os direitos potestativos se submetem a um prazo, mas se eles vierem a se submeter a um prazo, esse prazo é necessariamente decadencial. Quando você está diante de uma relação jurídica conjugal e você quer pôr termo a essa relação jurídica conjugal por intermédio do divórcio, você não tem um prazo para pôr fim a relação jurídica conjugal através do divórcio. Todavia, você tem o direito potestativo de pôr fim a relação jurídica conjugal através do divórcio. O que você tem que saber é que se o direito potestativo para ser exercido, ele se submeter a um prazo, lembrando que os direitos potestativos, eles permitem ao seu titular, são aqueles que permitem ao seu titular, criar, extinguir ou modificar uma situação jurídica, uma esfera jurídica, se eles vierem a se submeter a um prazo, esse prazo é necessariamente de natureza decadencial. Feito isso, então, você já consegue saber comigo quando que nasce a decadência dentro do direito civil. E qual que é a distinção entre decadência e prescrição? Então, sempre tomando cuidado que prescrição não atinge direito subjetivo, mas a decadência, ela atinge direito potestativo. O Código Civil, ele nos traz, ainda que de forma leve, de forma branda, algumas regras acerca da decadência. Quais que são as regras que o Código Civil traz acerca da decadência? Elas estão reguladas no artigo 207 ao artigo 211 do Código Civil. O Código Civil vem nos dizer que os prazos decadenciais, como regra, eles não se suspendem, não se impedem e não se interrompem. Então, o prazo decadencial, a diferença do prazo de natureza prescricional, não se suspende, não se impede, não se interrompem. Então, vejam, o Código Civil estabelece que, para mim, se eu estiver diante da realização de um negócio jurídico sob o vício da coação, eu tenho um prazo decadencial regulado no artigo 178 do Código Civil para pôr fim a essa relação jurídica contratual de quatro anos contados da cessação da coação. Então, eu tenho o prazo decadencial de quatro anos contados da cessação da coação para pôr fim a essa relação jurídica contratual. Esse prazo de natureza decadencial previsto dentro do Código Civil não se suspende, não se impede e não se interrompe. diferente das regras da prescrição. Só que o Código Civil ele estabelece que como regra os prazos decadenciais não suspendem, não impedem, não interrompem, salvo se a lei dispuser em sentido contrário. Quando o Código Civil fala salvo se a lei dispuser em sentido contrário, significa que ele admite situações excepcionais. e o próprio Código Civil trouxe no artigo 207 a regra e no artigo 208 uma exceção. O que o Código Civil trouxe no artigo 208? Não corre prazo de natureza decadencial contra o absolutamente incapaz. Então, contra o absolutamente incapaz, não vai correr prazo de natureza decadencial. Contra o absolutamente incapaz, não corre, mas a favor do absolutamente incapaz, corre. Então, se a lei prevê situações de paralisação do prazo prescrição, do prazo decadencial, seja através de causas suspensivas, impeditivas e interruptivas do prazo de natureza decadencial, aí sim eu tenho paralisação. Mas como regra, elas não se paralisam. Tendo em consideração que excepcionalmente eu posso ter paralisação de prazo de natureza decadencial, tendo em vista se o legislador trouxer essa disposição em sentido contrário, uma pergunta que sempre surge em voga, sempre fica em voga e sempre é objeto de análise pela nossa doutrina é se as causas suspensivas, interruptivas, impeditivas do prazo de natureza prescricional que podem vir a se aplicar à decadência em situação excepcionalmente trazida pelo legislador arrolam um rol taxativo, versam sobre um rol taxativo. Eu quero dizer para vocês que há correntes doutrinárias distintas. Por quê? Existem correntes doutrinárias que vem nos dizer que as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas dos prazos no artigo 197 ao artigo 199 como também no artigo 202 do Código Civil como são medidas excepcionais elas devem ser interpretadas restritivamente. Então significa que ali aquele rol ele é taxativo. Todavia tem uma parcela da doutrina que vem nos dizer e notadamente para as causas suspensivas e impeditivas de prazos de prazos sejam eles de decadência sejam eles prazos prescricionais não vão se submeter a um rol taxativo. Não vão se submeter a um rol taxativo porque pode ocorrer situações em que eu tenho paralisação do prazo prescricional ou aqui no caso decadencial independentemente de expressa previsão legal. Foi o que aconteceu por exemplo foi o que fez por exemplo o Código Civil de Portugal o Código Civil de Portugal ele trouxe uma cláusula geral de paralisação do prazo prescricional fora das hipóteses de suspensão fora das hipóteses de impedimento fora das hipóteses de interrupção. Qual que seria essa cláusula geral? Se ficar comprovada a existência de motivo de força maior que impeça a parte de exercer a sua pretensão ou o seu direito potestativo no caso da decadência dentro do prazo fixado pelo legislador aí sim poderá ocorrer a paralisação do respectivo prazo. E o que que seria considerado como motivo de força maior? Não sei. Ela é uma cláusula aberta ela é um conceito jurídico indeterminado deixada propositalmente pelo legislador pra ser preenchida de acordo com a situação em concreto então poderia ser considerado como motivo de força maior hábil a paralisar um prazo prescricional hábil a paralisar um prazo de natureza decadencial se o titular daquele direito tivesse por exemplo acometido de uma doença grave ou se ele tivesse por exemplo acometido de uma forte de um profundo abalo psicológico de uma situação depressiva profunda que o impeça de exercer em juízo o seu direito potestativo ou a sua pretensão decorrente da violação do seu direito subjetivo então eu sei que como regra no nosso sistema as hipóteses de paralisação de prazo prescricional e as hipóteses de paralisação de prazo decadencial se submetem hoje a um rol taxativo todavia a nossa doutrina nos dispõe e traz isso do nosso direito comparado notaldamente do código civil português que motivos de força maior ainda que ali não estejam previstas expressamente pelo legislador podem gerar a paralisação de prazos prescricionais ou decadenciais desde que ficada comprovada a impossibilidade do titular do direito subjetivo exercer a pretensão no caso da prescrição ou do titular do direito potestativo exercê-lo em juízo no caso da decadência pois bem retomando então aqui o estudo da decadência eu disse para vocês que como regra os prazos decadenciais eles não se suspendem não se impedem e não se interrompem salvo se a lei dispuser em sentido contrário uma disposição em sentido contrário trouxe o código civil no artigo 208 e o próprio código de defesa do consumidor no artigo 26 também prevê causas obstativas da decadência do prazo de natureza decadencial quando o consumidor está diante de vícios do produto ou do serviço pois bem quando o código civil nos diz que direito potestativo é o poder que o indivíduo vai ter conferido pela lei ou pelo contrato para interferir na esfera jurídica alheia criando extinguindo ou modificando direitos eu digo para vocês que como esse poder pode nascer da lei ou esse poder pode nascer do contrato nós temos dois tipos de prazo de natureza decadencial nós temos a decadência legal e nós temos a decadência convencional nós temos os prazos decadenciais para o exercício de direitos potestativos previstos em lei e nós também temos prazos decadenciais para o exercício de direitos potestativos previstos em contrato e quando a decadência ela é legal para o código civil ela tem um regulamento quando a decadência ela é convencional para o código civil ela tem um regramento diferente então veja se o prazo decadencial ele foi previsto em lei tal como o prazo que o código civil dispôs para que o indivíduo anule um negócio jurídico celebrado sob coação se esse prazo decadencial previsto na lei de quatro anos computados a partir da cessação da coação ele é legal a parte ela pode renunciar a esse prazo ela pode dispor desse prazo não se a decadência ela é do tipo legal o prazo decadencial legal ele não admite renúncia o prazo decadencial instituído em lei não admite renúncia mas cuidado os prazos prescricionais eles estão necessariamente previstos em lei todavia os prazos prescricionais eles admitem renúncia tal como nós vimos no artigo 191 do código civil a decadência legal por sua vez ela não admite renúncia e outra pergunta que eu faço para vocês a decadência quando ela é legal o juiz pode arguir de ofício a decadência legal claro se o prazo decadencial ele está previsto em lei o juiz ele pode arguir de ofício quando opera se a decadência legal então se é transcorrido o prazo decadencial de 4 anos para que eu exerça o meu direito potestativo de anular o negócio jurídico celebrado sob coação o juiz ele pode arguir essa decadência legal de ofício de ofício pois bem se a decadência ela é do tipo convencional ou seja se o prazo decadencial ele está previsto dentro de um instrumento de contrato a pergunta que surge é a parte ela pode renunciar a uma decadência instituída por ato de manifestação de vontade da parte claro a decadência quando ela é convencional ela admite renúncia se a decadência convencional porque ela foi instituída por ato de manifestação de vontade das partes nada impede que as partes abram mão nada impede que as partes renunciem ao prazo de natureza decadencial por elas convencionado em um instrumento de contrato e se a decadência ela é do tipo convencional o juiz ele pode arguir de ofício não se a decadência ela é convencional o juiz não pode arguir de ofício mas vejam decadência legal o juiz pode arguir de ofício decadência convencional o juiz não pode arguir de ofício mas o código civil ele traz uma disposição contra a decadência e fala assim olha a decadência seja ela legal seja ela convencional ela pode ser guida pela parte a quem aproveita em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição então a decadência quando ela é legal ou quando ela é convencional pela parte que com ela se beneficia ela pode ser arguida em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição a pergunta que eu faço para vocês aqui é o que significa arguir decadência em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição você que está me acompanhando desde o início das nossas aulas de prescrição significa que nada impede que a parte argua a decadência durante durante o transcurso do nosso processo ela só não vai poder arguir a decadência do exercício de um direito potestativo depois de operada a coisa julgada porque uma vez operada a coisa julgada nós sabemos que a coisa julgada ela tem o efeito preclusivo ou seja reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam existir para acolher ou para rejeitar o pedido como a coisa julgada ela tem essa eficácia preclusiva a parte ela pode arguir a qualquer momento a decadência desde até o momento perdão da coisa julgada operada a coisa julgada ela não vai poder arguir mais a decadência essa expressão qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição para a decadência ser arguida ela se aplica às instâncias especiais ou seja eu posso arguir a decadência assim como eu posso arguir a prescrição também em sede de recurso especial também em sede de recurso extraordinário aqui vai se aplicar a mesma lógica da prescrição ou seja se o objeto do seu recurso especial ou do seu recurso extraordinário for a decadência no exercício de um direito potestativo para que o seu recurso especial para que o seu recurso extraordinário seja acolhido é necessário pré-questionamento da matéria de direito se aquela matéria de direito não foi objeto de análise pelo tribunal recorrido não cumpriu o requisito do pré-questionamento não cumprido o requisito do pré-questionamento o que vai acontecer o juiz de admissibilidade negativo para o seu recurso especial para o seu recurso extraordinário notadamente para o nosso recurso especial todavia se o seu recurso especial ou seu recurso extraordinário ele é admitido por qualquer outra que seja matéria de direito invocado cumpriu o requisito do pré-questionamento e cumprido o requisito do pré-questionamento a jurisdição ela se abre e uma vez aberta a jurisdição a parte vai poder alegar a decadência porque a ela é permitido arguir a decadência em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição como também o juiz vai poder conhecer de ofício da decadência mas nesse caso apenas se a decadência for legal não vai poder arguir de ofício se a decadência for do tipo convencional feita essa distinção a gente precisa de saber agora um prazo de natureza decadencial que ganha grande relevo no código civil dentro da nossa parte geral que são os prazos decadenciais para se anular negócios jurídicos qual que é o prazo decadencial que nós temos para anular negócio jurídico pessoal anulação de negócio jurídico decorre de exercício de direito potestativo como anular um negócio jurídico é exercício de um direito potestativo ele vai se submeter a um prazo e esse prazo será de natureza decadencial se esse negócio jurídico ele pode ser anulado porque nós estamos diante de vícios do negócio jurídico tais como o erro o dolo a coação o estado de perigo a lesão fraude contra credores ou negócio jurídico celebrado por um relativamente incapaz sem a presença do seu assistente esses negócios jurídicos serão passíveis de anulação dentro de um prazo de natureza decadencial previsto no código civil e esse prazo está no artigo 178 do código civil então o código civil ele vem nos dizer que se submete a um prazo de natureza decadencial a anulação do negócio jurídico celebrado por um relativamente incapaz sem a presença do seu assistente num prazo decadencial de 4 anos contados da cessação da incapacidade todavia se esse negócio jurídico foi celebrado sob coação num prazo decadencial de 4 anos contados da cessação da coação por outro lado se o negócio jurídico foi celebrado sob os vícios do erro dolo estado de perigo lesão e fraude contra credores prazo decadencial de 4 anos que vão ser computados a partir da realização do negócio jurídico esse é o entendimento do artigo 178 do código civil só que haverá situações dentro do código civil que nós teremos o direito potestativo de por fim a determinada relação jurídica porque esse negócio jurídico ele tem um vício ele tem um defeito mas o próprio código civil não estabeleceu no dispositivo em específico o prazo de natureza decadencial para requerer a anulação desse negócio jurídico querem ver um exemplo que eu trago para vocês artigo 496 do código civil no artigo 496 o código civil vai nos dizer que é anulável a compra e venda de ascendente para descendente sem o consentimento do cônjuge dos demais descendentes se é anulável a compra e venda de ascendente para descendente sem o consentimento do cônjuge dos demais descendentes essa anulação vai se submeter a um prazo de natureza decadencial porque vocês já estudaram comigo que a anulação é uma hipótese de extinção do negócio jurídico é uma forma de pôr fim a uma relação jurídica se eu estou pondo fim a uma relação jurídica é porque eu estou no exercício de um direito potestativo mas o código civil determina que esse negócio jurídico é anulável mas no artigo 496 ele não estabelece um prazo para a anulação então qual que vai ser o prazo para a anulação desse negócio jurídico ora o código civil não estabeleceu esse prazo no artigo 496 mas o código civil ele estabeleceu esse prazo no artigo 179 do código civil olha o que que nos fala o artigo 179 do código civil se submete a um prazo de natureza decadencial quando a lei dispuser que o ato é anulável sem estabelecer o respectivo prazo para pleitear se a anulação de dois anos dois anos contados da realização do negócio jurídico se dois anos contados da realização desse negócio jurídico operado não for exercido o direito potestativo de por fim a relação jurídica firmada no caso a relação jurídica firmada entre o pai ascendente e o seu descendente contrato de compra e venda sem o consentimento do cônjuge e dos seus descendentes se o cônjuge ou os descendentes prejudicados não exercerem o direito potestativo no prazo decadencial de dois anos contados da conclusão do negócio jurídico o direito deles decai o direito deles caduca e esse negócio jurídico que até então ele era anulável torna-se de um negócio jurídico validou nos termos do artigo 169 do código civil a anulabilidade ela convalesce pelo tempo como a anulabilidade de um negócio jurídico ela convalesce pelo tempo como a anulabilidade de um negócio jurídico ela convalesce pelo tempo significa então que as ações constitutivas vão se submeter a um prazo as ações anulatórias vão se submeter a um prazo e esse prazo é de que natureza decadencial então quando o código civil falar que negócio jurídico é anulável sem estipular um prazo para o exercício do direito potestativo de anular esse negócio jurídico ele vai se submeter a um prazo decadencial do artigo 179 do código civil ou seja de dois anos contados da realização do negócio da conclusão perdão do negócio jurídico então vamos agora ver uma pergunta dos nossos estudantes a transcurso do prazo de natureza decadencial a favor de absolutamente incapaz o código civil estabelece que não corre prazo de natureza decadencial contra o absolutamente incapaz é o artigo 208 do código civil todavia a favor do absolutamente incapaz vai correr prazo de natureza decadencial como também vai correr prazo de natureza prescricional lembram quando eu estudei com vocês a diferença das causas suspensivas e impeditivas do artigo 197 do artigo 198 do código civil no artigo 197 as causas suspensivas e impeditivas elas se aplicam a todas as partes da relação jurídica então se aplicam tanto ao credor quanto ao devedor aquela causa suspensiva e impeditiva todavia quando a causa ela está no artigo 198 do código civil e é ela que fala que não corre prescrição contra absolutamente incapaz fazendo o artigo 208 do código civil remissão a esta no artigo do artigo 198 inciso 1 do código civil eu falei que essas causas impeditivas suspensivas de prazo de natureza decadencial elas não se aplicam quando o prazo ele está correndo a favor dessas pessoas tanto a favor do absolutamente incapaz quanto a favor de qualquer uma dos outros elencados nos demais incisos do artigo 198 do código civil esses prazos eles só vão correr contra o absolutamente incapaz contra as pessoas elencadas no artigo 198 e não a favor das pessoas elencadas no artigo 198 então respondendo a pergunta do nosso aluno os prazos decadenciais contra o absolutamente incapaz não correm mas correm a favor do absolutamente incapaz feito o panorama geral da prescrição nas nossas quatro aulas feito o panorama geral estudando as regras da prescrição feito agora um panorama geral da decadência e suas regras pontuais dentro do código civil eu quero dizer pra vocês que fica sempre uma pergunta pra gente quando o assunto é prescrição quando o assunto é prescrição sempre fica a pergunta existe prescrição intercorrente dentro do código civil nós sabemos que a prescrição intercorrente ela ganha relevo na execução fiscal nas relações jurídicas tributárias eu tenho previsão expressa de prescrição intercorrente notadamente no artigo 40 parágrafo 4º da lei 6.830 barra 80 na lei 6.830 barra 80 a lei de execução fiscal assim determinada eu tenho a previsão expressa da prescrição intercorrente a prescrição intercorrente ela ocorre no curso de uma relação jurídica processual então é aquela prescrição que ocorre no curso do processo pelo fato de não ter a vida diligência necessária para ter o andamento válido e regular daquela relação jurídica processual nos casos da fazenda pública dos créditos dos débitos perante a fazenda pública ocorre a prescrição intercorrente se uma vez determinada penhora de bens do devedor em não encontrado bens do devedor sujeitos a respectiva penhora suspende-se a execução fiscal e uma vez suspensa a execução fiscal ela fica suspensa pelo prazo de cinco anos que é o prazo que tem a fazenda para exercer a sua pretensão de cobrança de créditos a ela devidos de créditos a ela devidos então fica suspensa pelo prazo de cinco anos se no prazo de cinco anos não forem encontrados bens do devedor passíveis de penhora o juiz ouvido a fazenda pública decretará de ofício a prescrição pois bem essa situação de prescrição intercorrente não se confunde com a prescrição com a situação de prescrição por nós analisada e que nós acabamos de fazer a diferença com a decadência por que que não se confunde com essa situação pessoal na prescrição intercorrente como eu disse para vocês ela ocorre dentro da relação jurídica processual ao passo que a outra prescrição ela se aplica fora ela incide fora da relação jurídica processual porque a partir do momento em que o indivíduo ele exerce a sua pretensão de exigir a prestação em juízo nos termos do artigo 202 inciso 1 do código civil a prescrição o despacho do juiz que ordenar a citação ele vai interromper o prazo de natureza prescricional e uma vez interrompido o prazo de natureza prescricional nos termos do artigo 202 parágrafo único do código civil só volta a correr o prazo de natureza prescricional depois do último ato praticado no processo então durante todo o processo o prazo prescricional para a pretensão de cobrança daquela prestação inadimplida da prestação descumprida ele fica o que interrompido então não seria a hipótese de você tratar como situação semelhante para a prescrição intercorrente no processo civil assim como existe nas ações de execução fiscal nos termos do artigo 741 do CPC uma vez não encontrados no processo de execução bens do devedor passíveis de penhora essa execução ela será suspensa só que o código de processo civil não estabelece um prazo para suspensão dessa execução como o código de processo civil não estabelece um prazo para suspensão dessa execução entende a nossa doutrina que diante de uma eternização de conflitos e da improbabilidade de eu encontrar bens do devedor passíveis de penhora eu devo nessa situação aplicar também para o processo civil a hipótese da prescrição intercorrente de modo que o processo ele vai ficar suspenso durante o prazo que o credor tem para o exercício da pretensão então se o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança do credor é de cinco anos hipoteticamente uma vez ajuizada a execução não encontrados bens do devedor passíveis de penhora o processo ele fica suspenso por quanto tempo pelo mesmo prazo que o credor tem para o exercício da pretensão ele vai ficar suspenso pelo prazo de cinco anos uma vez suspenso pelo prazo de cinco anos não encontrando bens do devedor passíveis de penhora poderá ser decretada também no âmbito das execuções reguladas pelo código de processo civil a prescrição intercorrente porque entende a nossa doutrina que a prescrição intercorrente não é hipótese exclusiva das execuções fiscais as execuções fiscais nada mais são do que uma hipótese de execução tal como existe no código de processo civil então eu computo o prazo da prescrição intercorrente a partir do arquivamento do processo ordenado o arquivamento do processo começa a correr o prazo prescricional dentro da relação jurídica processual para se encontrar bens do devedor passíveis de penhora em não se encontrar do bens do devedor passíveis de penhora diante da improbabilidade de continuidade daquela execução e da necessidade de não eternização de conflitos a doutrina ela entende que deve se aplicar a prescrição intercorrente também no processo civil feito isso hoje na nossa aula na nossa quinta aula aproveitei o início da aula para nós estudarmos a distinção entre prescrição e decadência vocês viram comigo quando que nasce a prescrição dentro do direito civil nas nossas aulas interiores e hoje quando que nasce a decadência dentro do código civil vimos que a decadência atinge direito potestativo e a prescrição ela vai atingir a eficácia da pretensão vimos as espécies de decadência que existem dentro do código civil decadência legal e decadência convencional vimos também alguns prazos de natureza decadenciais que são regulados dentro do código civil aproveitando a oportunidade eu trouxe uma questão que gera um ponto polêmico na nossa doutrina que é sobre a prescrição intercorrente com isso eu finalizo a semana com vocês estudando prescrição e decadência no direito civil muito obrigada pela participação de vocês no programa saber direito tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito ao stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br